Boa noite, Sr. Presidente, membros da mesa, vereadores e público aqui presente. Boa noite em Libras. O expediente que faço, sempre na tribuna, é informar o total de registro dos trabalhos legislativos protocolados para essa sessão. O total é 193, sendo 45 capina limpeza, 4 reinterações de indicações de serviço, e 3 moções congratulatórias. O expediente que faço com muito pesar é a informação de servidores que pedem exoneração. Então, no boletim 670, são 5 exonerações a pedido do próprio servidor. É um manifesto que faço sempre, que os servidores desistem de servir jacaré pelas más condições de trabalho e baixo salário. O expediente que quero começar a fazer a partir de agora, na sessão, e também para contemplar o anseio dos moradores do Jardim Jacinto, que estavam presentes na semana passada, e também para homenagear de modo muito particular os 100 anos do nascimento de Tancredo Neves. A Praça Tancredo Neves do Jardim Jacinto, seco. E agora, a Praça Tancredo Neves do Jardim Jacinto, molhado. Quase enchentes. Então, em toda sessão, vou fazer esse expediente. Tancredo Neves, 100 anos, seco e molhado. O pessoal que é de Minas, gosta desse termo, secos e molhados. E que saudade também do grupo secos e molhados, que participava, nem Mato Grosso, e tantos talentos artísticos do Brasil. 100 anos de Tancredo Neves. Secos e molhados. Bom, o assunto que quero falar hoje, na tribuna, ele não é muito geral, não. Mas eu quero falar de uma ferramenta importante de cidadania, que precisa ser preservada, tá? Com muito zelo, com muita dignidade, que é o Democratas. O partido pelo qual eu me elegi. Eu tenho muito orgulho de ser do Democratas. Não pretendo sair do Democratas. Fui eleito pelo Democratas. Nas ruas, vestindo a camisa do Democratas. Uma campanha simples, mas corajosa, e que foi contemplada com a vitória. Eu tive o apoio do meu irmão Davi, que é presente, do meu sobrinho João, tá? Que vestiram a camisa do Democratas também, como tantas outras pessoas. E, eu percebo que é momento do Democratas, em Jacareí, crescer. Ampliar o número de filiações, ter filiações necessárias para montar um diretório. Porque as decisões do Democratas não podem mais estar fechadas numa comissão provisória. Que, de provisória, tem aí uns 10 mil anos. Fazendo homenagem ao nosso querido maluco Beleza. 10 mil anos de comissão provisória do Democratas em Jacareí. Precisamos abrir o Fórum de Decisões do Democratas e fazer um diretório maior, participativo, tá? Renovar a executiva sempre. Uma coisa que o Estatuto do Democratas e os documentos do Democratas prevê é não centralizar o poder. O Partido do Democratas, no seu programa, ele é contra a centralização do poder. E aí a gente precisa ampliar o Fórum de Discussões e de Decisões do Partido. Por isso, precisamos filiar pessoas. Você que está interessado em contribuir com a cidade, eu convido vocês a participar do Democratas como uma ferramenta de cidadania. Quem tem afinidade com o nosso mandato, com o mandato do Zé Antero, com o mandato do Valmir, do Meia Lua, é uma bancada que se esforça, está sempre unida, nem sempre tem a mesma decisão sobre as coisas, mas ela se une muito pelo mérito do Zé Antero, que, com toda humildade, convocou a bancada e soube harmonizar a bancada. Então, mas precisamos de mais pessoas para ampliar esse Fórum de Discussão. Por quê? Porque eu vejo que o Democratas, do jeito que está hoje, com uma comissão provisória de 10 mil anos, às vezes tem decisões muito equivocadas e bastante omissas, e não pode se perpetuar mais. Ontem, nós tivemos uma, fomos convocados para uma reunião, e aí que o assunto era nada mais dá na menos do que a minha intenção de sair do partido. Eu não tenho essa intenção de sair do partido, nunca tive isso, nunca declarei isso para ninguém. Mas, por irresponsabilidade de pessoas, profissionais da informação, da comunicação, de plantar isso na internet, criou-se uma confusão. No site da senhora Heloisa Nascimento, no dia 26 de fevereiro, ela lançou essa pecha do Será, e na base do Diz a Lenda. Isso aí é boataria profissional, de uma fé. Depois, se diz que iria se retratar. Quando se retratou, se retratou dizendo que eu não sairia por conta do Bar da Cobra, mas ela não se retratou com o fato de insinuar de que eu estava me vendendo para a administração ou não. Isso ela não se retratou. E depois, na retratação dela, ela coloca em um assunto o Zé Antero, o líder da bancada, que se eu fosse sair do partido, sairia por conta do Zé Antero. Muito mal fundamentado essas questões. Depois, aí, com o tom de chacota, na última retratação, ela termina assim a história. Assim, tá bom? O vereador Dario Burro disse que a nota publicada na coluna passada foi dúbia e não disse o que ele jura que não fará. Pedir desfiliação do DEM. Atenção, leitor. O vereador Dario Burro não, em letras garrafais, sairá dos democratas de Jacareí. Mais antidúbio que isso, só com direito à faixa amarrada em avião e outdoor. E chega que esse assunto já deu flor. Sim, já deu flor. Mas vamos recolher as pétalas, não é verdade? Porque um profissional que está aqui, dentro da casa, não pode expor os pares dessa maneira. Principalmente com informações incorretas. Com inverdades. Eu não sei se teria algum procedimento de disciplinar a pessoa que age dessa maneira aqui dentro da casa. Mas, como também é membro do Democratas, eu acho que o partido deveria também disciplinar dentro do Democratas. Por quê? Além de ferir a ética, porque não está falando verdade nenhuma, está inventando história. E história que prejudica a imagem de um membro do partido, de um representante do partido e do próprio partido. Depois, fala de uma reunião da bancada com a presença do Amagai. O Amagai não estava nessa reunião. As pessoas precisam estar presentes, porque as fontes são duvidosas. Então, anuncie aquilo que a senhora puder ver. Ou não. Agora, uma pessoa tão esclarecida como a Elisa Nascimento, ela poderia muito, sim, contribuir com o partido. Nós temos ações partidárias que estão paradas. Né? Poderia. Por que não assumir o Dei Mulher? Ser presidente do Dei Mulher? Sabe? E assumir. Contribuir com o partido. A gente precisa de ações, de cidadania. Não ficar inventando coisas. E aí, muito irresponsável também foi o secretário do partido, que convoca uma reunião e manda a cópia do e-mail para o Diário de Jacarei. Que publica, que amplia o estrago do site. Dizendo que... Olha a nota do Diário de Jacarei, por favor. Dizendo assim, olha só. E que alguns, até estariam, alguns membros do partido, da bancada, estariam dispostos a abandonar a legenda. Não estamos dispostos a abandonar a legenda. Não estamos dispostos a abandonar a legenda. Que isso fique bem claro. E que se retratar, é se retratar num todo, certo? Tirar essa imagem. A imagem de que eu mudei de lado e me vendi para a administração. Isso ainda está no ar e causando danos à minha moral e ao meu trabalho político. Há de se ter responsabilidade com isso. Certo? Eu acho que esse assunto tem muitas pétalas. Essa flor tem muitas pétalas para serem recolhidas. E vamos tocar nele mais adiante. Muito obrigado pela atenção de todos e boa noite.